Pronto, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, hoje a gente tem que falar sobre mais um assunto, é o penúltimo assunto da gente sobre essa parte das chamadas de Laplace, que são as funções de impulso unitário, certo? Então, eu vou explicar o que são funções de impulso. No caso aqui, eu estou usando o nome funções de uma forma bem frouxa, tá? De uma forma bem genérica, porque não é bem uma função, que são essas coisas aí. Vocês vão ver já já por que eu estou falando isso. Porque se fosse uma função, a gente teria algo que não é muito normal de se acontecer, tá certo? Mas antes de falar sobre ela, deixa eu só falar aqui sobre mais um exemplo sobre a parte do que a gente viu na última aula, sobre as funções de grau, certo? Como que a gente faria para, por exemplo, expressar alguma função como essa aqui, g de t igual a, digamos, e elevado a t, ou 3t, tá certo? Para t entre 0 e 3 e 1 para t maior ou igual a 3 usando funções de grau, que é justamente a questão que estava na lista, certo? Não é a única forma de se resolver esse exemplo, a forma que eu vou mostrar agora, mas é uma forma, é possível, tá? Que seria a gente decompor isso da seguinte maneira. A gente olhar assim, primeiro, como a exponencial aqui em cima, para t entre 0 e 3, e 0 aqui embaixo, para t maior ou igual a 3, mais o que ficou faltando, né? Que é 0 aqui, para t entre 0 e 3, e 1 para t maior ou igual a 3, certo? Aí agora, bem, o que tem aqui, aí a gente já sabe o que é que tem aqui, né? É o degrau, né, com o c igual a 3. Então, isso aqui a gente tem o 3 de t. E esse outro? Esse outro é fácil de a gente desenvolver, porque é só a gente colocar para fora a exponencial, vai ficar e elevado a 3t, vezes 1 aqui em cima, certo? Para t nesse intervalo, e 0 aqui embaixo, para t nesse outro intervalo aqui. Mais o degrau, que a gente já tinha colocado. Beleza. Agora, isso que ficou aqui, é o degrau decrescente, que é 1 antes do valor em que ele quebra, e 0 depois. Tem uma pessoa que está querendo entrar aqui com um nome bem nada a ver, vida verde, não sei o que. Eu não acertei, não. Espero que ela entre depois com o nome certo. Aí, pronto, como é que fica isso, né? A gente tinha comentado bem no comecinho da última aula, que era 1 menos o degrau normal. Então, é 1 menos o 3 de t. Agora, sim, acho que é... E a pessoa entrou com o nome certo agora. Foi o Kleber, né? Que antes... Que ainda agora tinha tentado entrar com o nome... Com o nome bem aleatório aqui. Aí, eu não aceitei, não. Pronto. Aí, agora resolveu aqui, basicamente, né? Como é que vai ficar? A gente vai ter a exponencial... Exponencial que multiplica 1 menos o degrau mais o outro degrau. Certo? Ou seja, exponencial menos exponencial vezes degrau. Certo? Mais degrau. Pronto. Então, assim, era uma forma de a gente escrever a função que a gente tinha em termos de funções degrau, que era basicamente como se fosse a letra A da questão, né? A segunda parte, a gente tinha que usar a transformada, né? Tinha que dizer quem que era a transformada de Laplace desse negócio. Aí, a gente usava... O que é que a gente tem aqui? A gente vai ficar com a transformada da exponencial, né? A gente usa a linearidade. Menos a transformada do degrau vezes a exponencial. Tá certo? Mais a transformada do degrau. Certo? Então, essa parte aqui, a gente já sabe quem é usando as fórmulas que a gente já tinha visto, né? Se a gente tiver E elevado a AT, como é que fica? Fica 1 sobre S menos A. Então, no caso aqui, espera aí que a minha caneta, ela parou de funcionar. Vamos ver se ela volta aqui. Pronto, voltou. Então, aqui vai dar 1 sobre S menos 3, certo? E aqui, a transformada de Laplace da função degrau, ela dá E elevado a menos 3S dividido por S. E nessa parte aqui, aí a gente tem duas opções. A gente tem duas opções, porque a gente poderia usar a fórmula que a gente viu na última aula, que era de multiplicação por uma função degrau, ou a gente podia usar a fórmula que a gente viu lá no começo, que era multiplicação por um exponencial. Fica mais fácil fazer com a multiplicação na exponencial, né? Não com a função degrau, porque tinha mais um... Era uma parte meio enroladazinha de a gente arrumar a expressão para ficar na forma do resultado que a gente viu na última aula. Vamos fazer das duas maneiras, para vocês verem. Vamos começar com a forma mais difícil, que é olhando para a multiplicação pelo degrau, certo? Então, a gente precisa começar com o quê? A transformada... Deixa eu escolher aqui outra cor, por exemplo, verde. Deixa eu fazer assim. Isso aqui vai me dar o seguinte, a transformada de u3 de t vezes e elevado a a 3t. Isso aí vai dar e elevado a menos 3 vezes s, vezes a transformada de Laplace da exponencial, né? Sendo que a gente precisa ajeitar aqui essa função. Deixa eu pegar aqui um amarelo agora. Precisa ajeitar isso aqui, porque no teorema, a função que está aqui, sempre que aparecer t, ele tem que aparecer como t menos o c lá do degrau. Então, aí não pode ficar só t nesse expoente. Tem que ser t menos 3, certo? Então, qual que seria uma alternativa aqui? Era a gente escrever isso que está aqui dentro assim, ó. e elevado a 3 3t menos 3 mais 3. Essa é uma alternativa. Por quê? Porque aí vai ficar o quê? e elevado a 3t menos 3, certo? Mais 9, né? Mais 9. Esse 9 que está aí em cima adicionando, a gente pode fazer com que ele fique multiplicando, né? fica e elevado a 9 vezes e elevado a 3 vezes t menos 3. Certo? Então, agora a gente ajeita aqui, ó. Porque aqui não vai ficar exatamente assim. Certo? Vamos modificar. Na função da gente, na realidade, a gente tem assim agora. Isso aqui é degrau o 3t e multiplica quem? e elevado a 9 vezes e elevado a 3 vezes t menos 3. Agora sim. Certo? Então, eu olho agora para essa função que está aqui, ó. Para a gente passar lá para o outro lado para ver como é que vai ficar, vai ficar e elevado a menos 3s vezes a transformada de Laplace da função aqui que a gente tem aqui, ó. Sendo que a gente precisa agora desfazer essa translação, né? O que foi que eu tinha falado que tinha que fazer na última aula? Tinha que substituir o t por t somado com 3. Ao invés de a gente subtrair 3 agora, a gente tinha que adicionar 3. Por quê? Porque eu estava desfazendo essa translação. Certo? Então, se eu somo 3 aqui, vai ficar t mais 3 menos 3, tá certo? Eu estou substituindo t por t mais 3. Aí vai cancelar isso com esse. O que é que ficou? Ficou e elevado a 9 vezes e elevado a 3 t. Beleza? Ficou isso. E aí agora usa a linearidade de novo. Vai dar e elevado a 9 vezes e a menos 3s vezes a transformada de e elevado a 3t que é s menos 3. Se quisesse ainda, eu podia escrever isso aqui da seguinte forma. Lá no expoente em cima, isso aqui a gente tem 9 menos 3s, né? Que eu poderia ver assim ainda. 3 que multiplica menos s mais 3, né? Ou então assim, e elevado a menos 3 que multiplica s menos 3 sobre s menos 3. Essa seria a função que eu iria colocar aqui. Mas qual é a outra forma de fazer? A outra forma de fazer é, bem, do jeito que eu iniciei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ver quem era a função que eu tinha e multipliquei ela pelo degrau. Agora eu vou fazer o inverso. eu vou pegar a função degrau, vou usar a transformada dela, que eu já inclusive tenho aqui, e vou multiplicar por um exponencial. Quando eu multiplico por um exponencial, quando eu multiplico por e elevado a t, o que é que eu tenho que fazer com a transformada? Só é substituir o s por s menos a. O a, no caso aí, ele é quanto? É 3, né? Então é só a gente pegar essa transformada aqui, e onde tiver s, substituir por s menos 3. Então vai dar e elevado a menos 3, s menos 3, sobre s menos 3. Mesma coisa daqui, sendo que muito mais fácil, né? Bem mais fácil. Tá bom? E aí qual é o resultado, então, né? Seria 1 sobre s menos 3, aí menos isso, somado com isso. Alguma dúvida? Então tinha mais de uma forma de fazer. Tinha mais de uma forma de a gente achar quem era a transformada de Laplace desse termo do meio aí, e também não era essa a única forma que existia de se fazer essa parte daqui, tá? Essa é a forma que eu acho mais automática, assim, que não precisa pensar muito para a gente fazer. Faz assim, porque sempre vai dar certo. Decompõe como alguma coisa multiplicada pelo degrau invertido, mais alguma coisa multiplicada pelo degrau direto. O degrau é normal, crescente. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não? Vou passar para o assunto mesmo da aula de hoje, tá? Vamos lá, então. Vamos começar a falar sobre as funções de impulso. Então, qual que é a ideia de uma função de impulso? A gente vai imaginar esse tipo o seguinte. Pensa que a gente tem algum objeto, certo? E a gente faz com que alguma força, ela atue sobre esse objeto por um certo intervalo de tempo. Beleza? Então, vamos imaginar que essa força, ela só assume valores diferentes de zero dentro do meu intervalo de tempo, tá certo? Que essa força, ela é constante dentro desse intervalo de tempo e fora desse intervalo, ela é nula. Tá bom? Então, a gente vai pensar basicamente no seguinte, a gente vai pegar alguma função assim, vamos chamar g de t, certo? Vai ser uma função que assume valores não nulos, certo? Valores diferentes de zero, sendo que valores positivos, tá? Valores não nulos apenas no intervalo de menos epsilon a epsilon. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei aberto ou se eu coloquei fechado, coloquei aberto. Então, vamos dizer assim, que ela vai de um certo ponto t zero menos epsilon até até o t zero mais epsilon. Certo? E fora desse intervalo, ela é zero. Tá bom? Então, como é que a gente faz para definir como que é o impulso de alguma força? Certo? Pensa que isso aí é uma força, né? Que está agindo sobre um certo objeto apenas nos instantes que estão dentro desse intervalo e que fora do intervalo a força não atua. Então, ela vale zero fora desse intervalo. Como que eu determino qual que é o impulso de uma força? Aí, assim, não vai precisar aqui de muita coisa lá de física 1, não, tá? Só precisa se lembrar da fórmula que o impulso é a integral da força. Certo? Então, eu vou definir o impulso da força como a integral de menos infinito até mais infinito da minha força. Certo? Por que eu estou colocando de menos infinito até mais infinito? Porque eu estou pensando que a força ela pode atuar por todo o tempo, certo? Mas, na realidade, essa integral aí vai ser calculada só na parte que a força é diferente de zero. Tá bom? Então, o impulso da força a gente vai chamar de I, tá? I seria I de epsilon, certo? Porque ele depende desse meu epsilonzinho aqui. Ele seria a integral de menos infinito até mais infinito da força. Sendo que a gente só olha para o pedaço em que a força é diferente de zero. Então, na realidade, fica assim, né? T zero menos epsilon até T zero mais epsilon. Certo? Esse que é o impulso da minha função. Então, no caso, esse é o impulso. Então, a gente vai agora olhar para um exemplo de uma possível dessas dessas minhas funções G aí, tá certo? Uma possível dessas funções seria a seguinte. A gente pegaria a função G de T que ela vale que ela vale 1 sobre 2Y certo? Se T ele estiver no intervalo de menos epsilon a epsilon e zero caso contrário. Certo? No caso, eu vou dizer que essa minha função aí ela ela vai ser denotada como delta de epsilon de T, tá certo? Por que que é delta de epsilon? Porque ela depende do epsilon, como se o epsilon fosse um parâmetro da minha função e o T que fosse realmente a minha variável aí. Como que é o gráfico disso? Bem, o gráfico disso é algo assim, a gente tem aqui T, aqui a gente vai ter a a gente vai ter a a a a a nossa função. Aqui está o intervalo de menos epsilon até epsilon e aqui em cima está o valor que é 1 sobre 2 vezes epsilon. Então, olhando aí fica assim, né? Fica um seguimento de reta aqui, aberto aqui, aberto aqui e nessa parte de cá fechado daqui para trás, fechado também daqui em diante. Certo? Se eu mudo o epsilon, certo? Se eu escolhesse outro epsilon aí agora, por exemplo, se eu dividisse por 2 o epsilon, por exemplo, se eu viesse para cá com ele aqui, por exemplo, certo? eu ia gerar outra função. Sendo que aí também se eu diminuo o epsilon por 2, esse é número aqui, ó, ele também vai variar, né? Porque ele depende do epsilon. Se eu divido o epsilon por 2, como aí o epsilon está no denominador, se eu divido o epsilon por 2, esse número vai multiplicar por 2. Então, a altura desse retângulo aí, ela vai lá para cima na realidade, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. aí a altura desse retângulo vai lá para cima e iria ficar assim, basicamente. Certo? Então, vamos ver, o que é que eu estou querendo dizer? Que a função depende do epsilon. Tanto depende o meu intervalo em que essa função é diferente de zero, quanto depende na altura que esse retângulo assume. Mas o que é que me interessa ainda? A gente está falando sobre o impulso dessa função. Qual que é o impulso dela? O impulso dela é a integral de menos infinito até mais infinito da função. No caso, só me interessa a parte em que a função é diferente de zero. Então, se eu olhasse aqui para essa aqui que é da com gráfico azul, como que fica a integral? Vai dar a área, né? Porque é a integral de uma função positiva, eu vou ter a área desse meu retângulozinho aqui. Certo? Por exemplo, quanto que dá a área disso? A minha base ela mede ela mede 2 épsilons. Enquanto a minha altura ela mede quanto? Ela mede 1 sobre 2 épsilons. Portanto, a área disso aqui a área é 1. Está certo? A área é 1. e isso não depende do épsilons. Por quê? Se eu dividir o épsilons, digamos, como a gente tinha falado antes, se a gente dividir ele na metade, a altura vai ela vai acabar dobrando. Então, eu divido a base por 2, mas multiplico a altura por 2. Então, a área continua a mesma. Certo? Se eu, por exemplo, se eu multiplicasse a base por 10, aí a altura iria ser dividida, certo? Iria ser dividida pelo mesmo valor, por 10. Então, a área iria permanecer a mesma. O impulso de qualquer função dessas aí que a gente quiser, qualquer que seja o épsilons, vai sempre ser 1. Certo? Daí que vem o nome que é impulso unitário. Tá bom? A função que a gente vai estudar aqui agora, que é aquela que eu falei que não era bem uma função, ela vai ser definida a partir dessas que a gente tem aí. Certo? Então, o que a gente acabou de ver é que o impulso o impulso de delta épsilon de t é 1. Para todo épsilon, qualquer que seja o épsilon aí que a gente escolha maior que zero, o impulso vai sempre ser igual a 1. Então, a gente vai agora fazer o seguinte, o que é que acontece se eu fizer o épsilon é ele tender a zero? Eu vou diminuindo cada vez mais esse comprimento da base do retângulo. E no caso, a altura do retângulo vai ficando cada vez maior. À medida que eu diminuo a base, a altura vai aumentando, né? Que são inversamente proporcionais. mais vai ficar sempre sendo área 1, mas à medida que eu fizer com que o épsilon vá a zero, esse é meu retângulo aí que a gente tem, ele vai ficando cada vez mais fino, né? Vai ficar se aproximando de apenas um segmento de reta, certo? Vai ficar se aproximando de um segmento de reta. Então, a gente vai aqui, basicamente, a gente vai dizer que a função delta de t é o limite quando o épsilon tende a zero de delta épsilon de t. Tá bom? Essa função que está aí ela é chamada de delta deixa eu escrever aqui do outro lado para não ficar confuso, tá? Essa função que está aqui é chamada de delta de Dirac. Certo? É Dirac ele foi um matemático e físico muito importante que desenvolveu essas ideias aqui. Tá bom? então, a gente tem uma função que basicamente se comporta como ela é zero sempre que estiver fora do nosso intervalo aqui, sempre fora desse intervalo é zero. Sendo que quando o épsilon ele tender a zero esse intervalo vai, ele vai acabar colapsando em um único ponto, né? Vai ficar vai ficar apenas a origem lá. Então, se não for na origem a função é zero. Se for na origem quanto é que vai ter que ser essa minha função? Vai ter que ser infinita, né? Porque a altura da função né? A altura do retângulo é 1 sobre 2 vezes épsilon. Então, se o épsilon vai a zero a altura do retângulo vai infinito. Então, é como se fosse uma função que vale zero certo? para ter diferente de zero e vale infinito para ter igual a zero. Por isso que eu falei que era uma função certo? Entre aspas. Porque isso não é uma função eu não posso ter uma função que vale infinito em um ponto. Beleza? Então, na realidade não é uma função isso aí. Esse é como se fosse o primeiro exemplo de uma de uma teoria matemática mais avançada do que as funções são as chamadas distribuições. É uma generalização de funções que quem estuda física quem estuda matemática mais a parte de equações diferenciais parciais mais avançadas acaba estudando esse negócio. Não é algo que eu entendo tanto assim não além do que eu vou apresentar para vocês aqui porque equações diferenciais parciais não é a minha área preferida não. Mas enfim. Então, a gente tem uma função certo? Eu vou ficar dizendo que ela é uma função aqui mesmo não sendo que vale zero para todo t diferente de zero e que no zero mesmo vale infinito. Agora, qual que é o impulso dela? Qual que é o impulso da minha função? Qual que é o impulso da função delta? bem, o impulso da delta epsilon era sempre 1 ele não dependia de epsilon certo? Se eu fizer com que o epsilon tenda a zero o impulso continua sendo 1 por quê? Porque ele do ponto de vista aí do epsilon ele é uma constante ele não depende do epsilon e o limite de uma constante é uma constante já que não depende de epsilon tá bom? Então, essa função aqui também tem impulso igual a 1 também tem o também tem o impulso unitário também tem impulso igual a 1 apesar de ser essa coisa estranha aí, né? Vale zero fora da origem e vale infinito na origem por isso que é mais um motivo para a gente não chamar isso aí de uma função é muito estranho é muito estranho porque se é uma função que vale zero para todos os pontos menos na origem a integral dela deveria ser zero certo? Então, por isso que eu estou dizendo que não é bem uma função eu estou forçando a barra aqui dizer que ela é uma função ela não respeita as leis do cálculo que a gente conhece até aqui ela é uma função de uma forma mais generalizada essas coisas que eu falei não dizem respeito a ela tá bom? Ela não é uma função se ela fosse uma função não faria sentido isso que eu estou fazendo aqui então eu estou chamando de função para não endoidar vocês mas ela é algo além das funções é o que a gente chama de uma distribuição isso aí tem a ver com com probabilidade mecânica quântica tem muito a ver com essas coisas aí não é muita coisa que eu entendo não então se eu tiver que dizer alguma alguma aplicação além disso aqui que eu vou mostrar fica meio complicado mas como que esse negócio poderia ser utilizado para para fazer alguma modelagem digamos que a gente tem alguma força que seria que atua sexualmente é é em um instante e aí de acordo com alguma medição que a gente fez aí a gente viu que o que o impulso foi um certo o impulso foi um sendo que a gente tinha uma força que atuava por um intervalo de intervalo minúsculo então essa essa mais uma vez entre aspas essa mais uma mais uma vez entre aspas é eu não vou ficar dizendo isso mais não tá mas essa distribuição aí ela serviria como uma forma de se modelar coisas assim que atuam por um intervalo que é muito minúsculo que é muito minúsculo mas que que a gente 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 mediu a a atuação dela lá no outro corpo de acordo com o impulso dela e a gente viu que ela teve um impulso finito e aí a gente consegue modelar isso certo a ideia seria essa é uma é uma força que atua sobre um corpo por um intervalo de tempo que é só naquele instante lá é impossível ter uma força que atue só em em é apenas um instante né sempre precisa atuar é é por algum intervalo mas em termos de fazer é aproximações que é o que a gente faz com a modelagem essa distribuição ela é ela modela bem coisas que atuam por intervalos de tempo que sejam muito pequenos certo e aí o pessoal que estuda probabilidade avançada mecânica quântica eles usam é essas coisas pra estudar as coisas que eles estudam lá tá aí eu não vou saber explicar o que é que eles estudam lá tá mas na área área de vocês pode ser que isso seja utilizado por isso também que a área que a aula de hoje é uma aula mais rápida que é uma aula que eu não tenho tanto como como explicar certas coisas aqui mas enfim o que é que a gente viu até aqui a gente tem uma distribuição né uma seja lá o que é que que é que isso foi existe certa teoria matemática formal sobre as distribuições eu não quero é entrar no mérito disso até pra não falar besteira mas a gente pode a gente a gente pode imaginar que isso é uma função é uma função que é muito que é muito estranha porque ela vale zero em todos os pontos certo menos em 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 um ponto que é que ela vale tipo infinito basicamente e que a área dela é um certo a área dela lá na reta inteira é um então é algo muito estranho mas a as propriedades que ela tem são basicamente essas ela vale zero pra todo ponto que não seja a origem vale infinito na origem e a integral dela de menos infinito até mais infinito ela é igual a 1 a gente vai ver agora como que a gente calcula qual que é a transformada de Laplace desse negócio certo só mais uma observação é que é que essa delta aí que a gente fez delta de Dirac ela é a delta de Dirac que tá com o centro lá na origem certo por que isso porque aqui ó lembra que a gente tinha no início que era o intervalo que ele tinha centro no ponto é é é T0 né então era como se ele fosse assim a gente a gente tinha o intervalo aqui T0 ele tava no meio e a gente andava Epsilon pra um lado e Epsilon pro outro lado certo aí dava aqui seria T0 menos Epsilon aqui seria T0 mais Epsilon nesse caso aqui ó o 0 é o T0 certo então essa aqui é o delta que ele tá com o centro na origem centro na origem tá se eu fizesse na realidade aí eu tivesse feito delta de T é subtraindo com 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 esse T0 o que é que ele iria ser ele seria o limite quando Epsilon tende a 0 0 claro por valores maiores que 0 positivos de delta Epsilon de T menos T0 quem é que seria isso aqui agora a gente olha a partir do que a gente tem aqui seria essa mesma função sendo que esse que agora agora aqui a gente teria para T0 menos Epsilon menor que T menor que T0 somado com Epsilon é como se aqui aqui fosse 0 menos Epsilon e 0 mais Epsilon é como se esse valor aqui fosse 0 certo então essa função aqui é a mesma coisa que tem aqui sendo que com esse intervalo aqui com esse intervalo então essa aí também tem as mesmas propriedades ela vale 0 para todos os pontos que sejam diferentes desse daqui tá bom nesse ponto ela vale infinito e a integral dessa função é 1 tá bom a integral dela é 1 é claro que para eu dizer que é uma função eu não posso dizer que o valor que o valor dela é infinito mas acaba que é vamos ver como é que a gente faz para calcular qual que é a sua outra chamada de Laplace agora para calcular quem é transformada a gente vai fazer o seguinte bem a gente sabe determinar qual é a transformada disso daqui a gente sabe por quê? porque é uma constante só certo? é uma constante é uma constante definida em algum intervalo então a gente a gente sabe como como é que faz isso e depois o que é que eu vou fazer? bem se a função se essa função a se essa essa delta aí ela é obtida como o limite dessa daqui quando o epsilon ele tende a zero então se o mundo fizer fizer sentido né se o mundo for justo a transformada de Laplace dessa daqui vai ser igual ao limite da transformada de Laplace dessa daqui quando o epsilon ele for a zero e na verdade é mas é é é é por que que é aí já foge aos aos objetivos dessa disciplina mas é então essa é a ideia a gente vai inicialmente determinar qual que é a transformada dessa delta epsilon que é aquela que existe o retângulozinho bonitinho lá depois a gente faz com que o epsilon vá a zero tá certo quando fizer o epsilon tender a zero e a gente vai achar a transformada de Laplace da função lá do limite que é a delta de Dirac tá bom beleza né então lembra que quando a gente faz essa transformada de Laplace a gente tem que olhar é para uma função que está definida apenas para ter maior ou igual a zero né certo para ter maior ou é igual a zero então bem vamos ver aqui a transformada de Laplace dessa função né como é que vai ficar como eu falei a ideia vai ser que a transformada de Laplace da delta de Dirac de T subtraído com esse T0 aí vai ser o limite quando o epsilon tender a zero pela direita da transformada de delta epsilon de T menos T0 então essa é a primeira coisa então o que é que eu tenho que fazer aqui determinar quanto que vale isso certo então só relembrando né quem é que é delta epsilon de T menos T0 ela vale 1 sobre 2 vezes epsilon se T0 menos epsilon for menor do que T que for menor do que T0 mais epsilon certo e zero caso contrário tá bom beleza então vê vamos imaginar aqui o seguinte a gente sabe que esse que esse T0 aqui a gente está supondo que ele é maior que zero tá que ele é maior ou igual a zero mas inicialmente vamos fazer só pro caso que ele é maior do que zero inicialmente então vê como eu vou fazer com que o epsilon ele tenda a zero então esse número aqui inteiro tá ele tá ele vai acabar ficando ficando bem pertinho desse daqui né então eu posso admitir que esse valor aí ele já é positivo tá certo porque que isso aí é algo importante porque vê ó eu só posso fazer a minha integral data chamada de Laplace de zero até infinito então toda essa parte aqui ó que tá com valores negativos eu não iria considerar certo então desse jeito que tá aí eu tô com o seguinte eu tô aqui com o meu eixo x aqui seria isso seria o t zero e eu tô eu tô diminuindo o valor do epsilon como eu tô diminuindo esse valor eu posso supor que esse epsilon aí eu já é suficientemente pequeno pra que esse intervalo todo aqui ó de é é t zero menos epsilon até t zero mais epsilon que ele já fique todo na minha parte positiva que não tenha nada negativo por isso que eu tô iniciando com essa suposição aqui porque se se eu começasse supondo que esse cara era zero aí não tinha como a gente fazer isso porque o centro do meu intervalo já ia ser a origem não ia ter como a gente supor que o intervalo que seria simétrico na origem estaria todo do lado do lado positivo não ia ter como então vamos vamos iniciar aí olhando pro caso em que esse em que esse ponto é maior que zero tá então a chamada de Laplace aqui vai ser a seguinte chamada de delta epsilon de t menos t zero vai ser a integral de zero até infinito né de e a menos st vezes a função que a gente tem vezes a a minha delta epsilon de t menos t zero dt substituindo agora os valores como eu estou supondo que esse intervalo aqui todo está na parte positiva então isso aí vai ficar assim integral de t zero menos epsilon até t zero somado com epsilon aqui em cima de quem? de e a menos st vezes 1 sobre 2 vezes epsilon que é o valor da minha função dentro desse intervalo aí e aí dt tá e aí dt esse 1 dividido por 2 vezes epsilon ele não ele não depende da variável de integração né posso passar ele para aqui para frente e aí restou a integral de e a menos st quanto é que dá isso né a gente já fez essa integral já umas 30 vezes isso aí vai dar menos e a menos st sobre s aí a gente vai determinar isso aí quando o t foi igual a a a t zero menos epsilon e quando ele foi igual a t zero mais epsilon tá vamos substituir agora o que vai ficar a gente vai ter ó menos 1 sobre 2 vezes epsilon e e esse s aqui vamos logo vamos logo colocar ele aqui embaixo tá 2 vezes epsilon vezes s vezes a gente vai ter e elevado a menos s vezes t zero mais epsilon menos e elevado a menos s t zero menos epsilon beleza e aí o que vai dar vamos organizar vai dar menos 1 sobre 2 epsilon s vezes aqui vai ter e a menos s multiplicado é é é é pelo é pelo t zero vezes e a menos s e e no outro menos e a menos s t zero vezes e elevado a s e y s e y certo então a gente vai fazer agora né com que o e y ele tenda a zero então vamos logo fazer aí o possível para deixar apenas a parte que envolva o e y certo vamos fazer com que essa parte fique é ela fique separadinha e o resto que não depende de e y a gente deixa do lado de fora então ver essa parte aqui não depende de e y essa parte aqui não depende de e y também e essa aqui também não depende de e y então vamos fazer assim vai ficar menos um desculpa aliás em cima vai ficar é é a menos s t zero menos s t zero sobre duas vezes s e aqui dentro vai restar o que bem eu posso logo pegar esse menos daqui e olhar para ele já já dentro dos parênteses né isso vai ficar basicamente assim esse aqui né menos esse aqui então vai dar e elevado a s e y menos e elevado a menos s y y sobre y essa é a chamada de laplace desse negócio aqui ó desse negócio aqui o que é que eu tenho que fazer agora eu tenho que fazer o y ir a a zero então fazendo o y tender a zero eu vou ter aí uma forma que é indeterminada né que é zero sobre zero aqui em cima daria e elevado a zero menos e elevado a zero aí ela ficaria um menos um então aqui tende a zero e aqui embaixo também tende a zero então eu vou ter que usar a regra a regra a regra a regra de L'Hôpital aqui né então quanto é que é esse limite se eu fizer limite quando o y tende a zero de e elevado a s y menos e elevado a menos s y sobre y isso vai dar aplica a regra de L'Hôpital em cima eu vou ter bem repete o limite aí vai dar s é eu estou derivando estou derivando tudo em relação a y tá já que é a minha variável aí aí nesse limite vai ficar y é a s y mais s é a menos s y dividido por 1 tá então quando o y tender a zero esse aqui vai dar 1 esse aqui vai dar 1 também finalmente deu 2 vezes s 2 vezes s então quem que é a minha transformada de Laplace da delta de Dirac delta de t subtraindo com esse com com esse t zero vai dar o que a gente vai ter simplesmente vai ficar s exponencial aqui certo dividido por isso vezes o limite dessa outra parte de cá que deu o que 2s vai cancelar com esse 2s daqui vai dar só e a menos s t zero tá certo então é outra função em que acontece o que a transformada de Laplace dela tem a ver com um exponencial né e é apenas a exponencial agora enquanto na função degrau a gente tinha a exponencial certo só que dividida por s né aqui não é só a exponencial então a transformada de Laplace da função delta de Dirac ela é um exponencial e elevado a menos s t zero tá bem falta o caso em que o t zero for igual a zero aí eu faço nessa última fórmula que a gente achou faço com que esse t zero que a gente tem aí ele tenda a zero tá bom a delta de t né quando quando esse t zero for zero vai ficar o que a transformada dela vai ser o limite dessa que tá aí na tela agora quando 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 esse t zero tender a zero aí vai dar e elevado a zero vai dar um então é justamente aí que aparece a resposta pra uma pergunta que me fizeram lá atrás há umas duas ou foi é é é é três aulas atrás se tinha alguma função que quando a gente aplicava a a a a transformada de Laplace ficava uma constante pronto achamos delta de t quando eu faço a transformada de Laplace de delta de t vai vai ficar é um tá certo deixa eu anotar isso aqui tá delta transformada de Laplace de delta de t fazendo aí com que esse t zero tenda a zero vai dar e elevado a zero que é um então é o caso aí da gente em que a transformada de Laplace ficou igual a uma constante então eu tinha falado que a gente iria ver isso mais na frente pronto o momento chegou tá certo acredito que vocês estejam agora não entendendo nada quase mas o que vocês vocês é vocês é é é tem que saber é resolver os exemplos que a gente vai ver é a partir de agora tá então como eu tinha falado os exemplos agora a gente vai ver é a gente vai ver os exemplos baseados naquelas coisas que a gente já tinha visto certo PVI aquela fórmula da da transformada da função degrau a transformada que a gente que a gente viu agora tá bom ó tem alguma correlação da área do impulso e a transformada daria o mesmo valor ou foi só é uma coincidência teria que pensar direitinho pra te dar uma resposta tá mas eu acredito que foi não foi coincidência não mas eu teria que pensar direitinho pra te dar uma resposta mais apropriada certo é pronto vamos resolver uns exemplos aqui exemplos com problemas ainda de valor ainda de valor inicial tá então a gente vai ter ó y duas linhas mais 4 vezes y igual a delta de t menos 1 onde o y de 0 e o y linha de 0 valem 0 então a ideia é a mesma de antes aplica a transformada dos dois lados da equação organiza isola a transformada de Laplace da minha solução né do y depois aplica a aplica a transformada de Laplace inversa vamos ver então como é que vai ficar né então só relembrando quem é que é l de y duas linhas isso aí fica s elevado a 2 vezes l de y menos s y de 0 menos y linha de 0 nesse exemplo esse aqui é 0 esse aqui também é 0 então vai ficar só isso tá ou seja a gente ficou com s elevado a 2 l de y mais 4 vezes l de y igual a l de delta de t menos 1 como a gente viu ainda agora aqui l de delta de t é menos t0 é a menos s t0 então aí no caso é o t0 é 1 né então vai ficar e elevado a a menos s aqui isolei aqui ficou s elevado a 2 somado com com 4 vezes l de y igual a e a menos s passei para o outro lado aí l de y vai ser é a menos s vezes 1 sobre s ao quadrado mais 4 bem 1 sobre s ao quadrado somado com 4 é a mesma coisa que o que? é a transformada de Laplace de quem? então a gente tem e a menos y tem que fazer uma manipulação aqui né porque como em cima não tem s então isso aí veio da transformada de Laplace de um seno tá certo? embaixo eu tenho s ao quadrado mais 2 ao quadrado então o é b do seno é 2 veio do seno de 2 vezes t tá chamada de Laplace do seno de 2t é igual a no numerador vai ficar 2 e embaixo fica s ao quadrado mais 2 ao quadrado então eu tenho que multiplicar por 2 e dividir ainda também aqui por 2 tá? multiplico por 2 divido por 2 vai ficar assim é a menos s sobre 2 vezes é 2 sobre s ao quadrado somado com 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 esse 4 aí que é justamente L do seno de 2 vezes t tá? então quem é que vai ser y? y de t vai ser 1 meio que veio daqui né? por causa por causa lá da linearidade ó aí eu tenho exponencial multiplicando alguém então a gente vai usar a fórmula da transformada da função degrau que a gente viu na última aula a exponencial vai virar uma vai virar uma função degrau vai ficar o é é 1 de t né? porque quem tá aqui em cima é 1 certo? vezes a função que eu tenho aqui seno de 2 vezes e eu troco t por t menos c por t menos 1 2t menos 1 aqui essa é a resposta certo? então vê que essencialmente quando a gente tem alguma algum problema de valor inicial em que do lado de cá apareça uma função delta a resolução desse exercício envolve tudo que a gente estudou até aqui porque envolveu linearidade envolveu aquelas transformadas lá do início que a gente tabelou ela envolveu PVIs envolveu a gente usar isso aqui por exemplo ela envolveu a fórmula que a gente viu hoje ela envolveu aqui nessa parte do final aquela fórmula da última aula né? L de o c de t f de t menos c isso dá igual a e a menos c s vezes l de f de t então a gente também precisa usar isso tá? então ficou algo que envolve basicamente o assunto inteiro que a gente viu até o momento tá bom? então o que a gente precisa para resolver os exemplos é só saber usar essa fórmula aqui ó e aí é mais uma fórmula junto de todas as outras que a gente já teve até agora tá? alguma dúvida nesse exemplo? sim ou não? não né? pronto maravilha vamos ver mais um vamos ver mais um aqui esse agora é o seguinte vai ser y duas linhas menos y igual a 20 vezes delta de t menos 3 sendo que agora o y de 0 é 1 e o y linha de 0 é 0 bem vamos lá vamos lá então primeira coisa quem é que é l da segunda derivada fica s2 l de y menos s y de 0 menos y linha de 0 nesse caso esse daqui é 0 ainda mas esse daqui é 1 tá? então vai dar s elevado a 2 l de y menos s certo? na hora que a gente aplicar a transformada aí de ambos os lados tá? menos l de y ainda e usando a linearidade aqui vai dar 20 vezes a transformada de laplace dessa função aqui dessa função né? mais uma vez como a gente viu já da e elevado a menos 3 vezes s e elevado a menos s multiplicado pelo t0 né? que é 3 aqui tá? então agora isola l de y vai ficar s ao quadrado subtraindo 1 vezes l de y igual a 20 vezes e a menos 3s e eu esqueci o s foi mal então vamos fazer de conta que eu não esqueci vamos vamos escrever ele aqui beleza aí agora vamos passar dividindo vai ficar l de y igual a quem? aí vai ter s sobre s ao quadrado menos 1 mais 20 vezes 1 sobre s ao quadrado menos 1 vezes exponencial ou vamos escrever assim que fica mais bonitinho 20 é menos 3s vezes 1 sobre s ao quadrado menos 1 aqui agora tem duas opções ou a gente usa frações parciais aí vai vai dar um super trabalho ou a gente lembra de uma propriedade que a gente viu que envolviu que envolviu seno e cosseno hiperbólicos normalmente vocês odeiam eles mas quando é quando é possível que a gente use eles 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 ajudam bastante tá por exemplo aqui não vai precisar fazer fazer frações parciais se a gente lembrar que que a transformada de laplace do cosseno hiperbólico de b vezes t é igual a s sobre s ao quadrado menos b ao quadrado ou seja é a mesma coisa lá do cosseno é usual trigonométrico sendo que aqui embaixo ao invés de mais é menos e a do seno hiperbólico mesma coisa é igual a a a a do seno usual então ficaria b na em cima e embaixo s2 e é b2 mas ao invés de mais é menos tá certo então é isso aqui veio de onde veio do seno hiperbólico desculpa veio do cosseno hiperbólico de t não é isso? porque b ao quadrado é um enquanto esse aqui veio de onde? seno hiperbólico de t e aí facilitou muito a vida porque não precisou fazer aquelas aquelas frações é 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 e teria que fazer duas vezes ainda uma para cada fração certo portanto quem é que é o L de Y aí? desculpa quem é que é o Y no caso? aplicando a inversa vai dar aqui o cosseno hiperbólico de t mais 20 vezes aí aqui a gente tem exponencial multiplicada pela transformada de Laplace de alguém então a exponencial vai virar o degrau o 3 de t certo e aí multiplica pela função que tem aqui transladada né então a gente substitui o t por t menos o c lá do degrau que é 3 vai ficar vezes o seno hiperbólico de t menos 3 e pronto acabou alguma dúvida pessoal? alguma dúvida? deixa eu só ver uma coisa aqui pra eu pra mostrar aí pra vocês no final da aula tá? pra gente ver qual é qual é a qual qual seria a relação entre a função degrau da última aula e a função e a função delta que a gente viu hoje certo? na realidade a função delta ela é a derivada da função degrau unitário mas pra eu mostrar isso pra vocês eu vou precisar dar uma olhadinha aqui nas minhas notas tá? porque eu não tô com isso anotado ter que procurar um pouquinho bem eu acho mais fácil a gente a gente começar a a nossa próxima aula com isso tá? que aí eu não fico enrolando no final aqui pronto por hoje basicamente é isso certo? a gente só tinha mais esse assunto e o da próxima aula pra gente finalizar o assunto aqui os exemplos vão ser bem repetitivos vai ser basicamente resolver PVI e é o mesmo de antes só muda que tem mais essa nova função aí pra gente considerar em que a transformada de Laplace dela é um exponencial sozinha no caso da função da função degrau era um exponencial dividida é é é por S né a gente tinha a exponencial multiplicada por algo agora não é só a exponencial e se a gente tiver com aquele T0 igual a 0 aí dá 1 fica uma constante beleza alguém quer perguntar algo se não a gente é encerra a aula é por aqui tá e aí na próxima aula só fica faltando a gente mostrar essa relação do degrau com esse impulso e a gente falar sobre a a convolução de funções que vai funcionar como uma regra do produto para as transformadas de Laplace tá porque a transformada de Laplace da multiplicação não é igual a multiplicação das transformadas de Laplace se fosse não precisaria nunca resolver frações parciais como a gente tem feito nos exemplos tá não precisaria mas precisa então não é igual agora a gente acaba recuperando essa regra do produto se a gente considerar como a multiplicação das funções como sendo a convolução tá então seria o seguinte a 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 duas funções é igual ao produto das chamadas de Laplace das duas funções a gente vai ver o que é que é que é essa convolução a gente vai ver algumas propriedades dela e resolver alguns exemplos e aí finaliza essa terceira unidade tá e aí a partir da semana que vem a gente começa com a parte de série de Fourier tá bom vou finalizar aqui a nossa gravação tá se alguém quiser perguntar algo fica à vontade pronto um abraço aí pra vocês